Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Ai gente, tô entrando nesse calor, nesse calor, porque chegou a encomenda na portaria e eu tô agoniada e quero pegar. E vocês não sabem o que que é essa encomenda. Eu ganhei, gente, de uma seguidora maravilhosa esse presente. Não, que presente gente, isso é um presentão. Eu nem acreditei, eu falei pra ela, você tá falando sério? Eu fiquei falando pra ela, se não der não tem problema não. Não, manda aí que você quer o modelo que eu vou te dar, gente. Tá na portaria, então vamos lá que eu vou mostrar tudinho pra vocês. E o tamanho dessa caixa, gente. Olha as crianças. Olha aqui, filha. Pera aí, para aí pra me mostrar. Olha aqui. Olha os dois, olha aqui. Olha o tamanho, gente. Ai, o que vocês acham que é? Ih, como é que nós vamos colocar agora? Uma mesa, senhora. É uma mesa? Segura, pra não deixar cair. É, vai, filha. Meu Deus, olha o tamanho. Vou ter que deitar um banco, peraí. Peraí que a mãe te ajuda. Tive que deitar o banco, olha. Mais deu, Pedro ali. Gente, coloca aí no comentário. Vê se vocês adivinham o que que é. Fala inicial, falei inicial. Não vou falar nada. Mãe. Vou dar dica nada. Mori, chega-me em casa. E eu achando que eu não tinha contado pra Yasmin. E eu não tinha contado, até tanto fala pra ir adivinhar. Até pra mim. Peraí, peraí. Peraí, peraí. É muito grande, gente. Meu Deus. Ela é louca. Pedro, sai daí. Meu Deus. Bebê embaladinho, ó. Peraí. Ela é louca. Puxa lá aqui, né, Sabe? As duas são. Segura. É, vai. Puxa. Aga. Não tô acreditando. Sua cara tá cheio de isopor. Que lindo. Sua cara. Obrigada. Tirei print dessa cena. Um, dois, três, quatro, cinco anel. Esse é o mais caro ainda, porque eu fiz bem cinco anel. Meu, eu falei pra ela que podia ser até de quatro. Não tinha problema. Eu mostrei o modelo. Ela falou, Paty, me manda o modelo que você quer. É que eu vou te dar de presente. O lustre daqui. Eu não acreditei, gente. Meu Deus. Eu tava sonhando. O lustre é o do vidrão. Porque, gente, não é qualquer presente. Olha que lindo. É um presentão. Esse é o menos um. Eu não vou nem mexer. Mãe, você tem que ter problema? O quê? Eu não vou nem mexer, gente. Eu vou esperar o filelo pra ele testar, bonitinho, montar. Mas, nossa, olha isso. Aí tem bem baladinho. Tá com a fita aqui, ó. Não vou nem tirar, tá? E aí, esse lustre, assim, ó. Vocês estão vendo? Vocês viram como deu o modelo, né? Ele é... Olha, ele é tudo bonitinho, gente. Olha, tudo certinho, tá vendo? Aí, aqui, é o esclarear, só que você consegue fazer aquele modelo. Ele é aquele arredondado que eu amei. E aí, você consegue colocar um desenho roto, um mais bagunçado. É muito lindo esse lustre. Então, eu quero agradecer muito a essa seguidora maravilhosa. Ela falou, Pathy, não precisa me marcar, me postar. Só gratidão por esse presente, sabe? Tenho nem uma palavra, gente, de... Isso é uma prova de carinho, de amor. Estou muito feliz, muito emocionada de ter ganhado um presentão desse, gente. Sabe? Ó, sem palavras para agradecer mesmo, viu? Tá muito feliz, mãe? Muito, 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 muito. Eu sei que era uma coisa que eu ia comprar. Ia demorar um pouco, porque é um pouco mais caro, né? Estela de Lúcio. Mas, que presentão. É bem grande. Eu amei. Muito, muito, muito obrigada. Que Deus abençoe você e sua família. Que multiplique aí, cada vez mais aí, as bênçãos de vocês. E que Deus proteja muito você e sua família, tá bom? Obrigada mesmo, de coração, gente. Agora, eu vou esperar o Vila chegar para testar. E agora, o que a gente vai fazer? Mostra lá. Tcharam! Vamos lá, que é muito feliz. Fui. Ai, gente. Estou numa alegria tão grande. Imagina ele aqui. Eu vou estar muito ansiosa para colocar esse Lúcio, gente. Só que eu acho que eu não vou conseguir colocar por agora, agora, agora. Eu só vou conseguir colocar quando eu fizer aqui, né? Se Deus quiser, mais uma semaninha. Aí, acaba isso daqui. Gente, tá um calor de derreter. Lavei todas as cobertas, a pente, tudo ali, ó. E aí, deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. Piscininha, montei ela. Tá ligando aqui. Arrumar isso aqui e trocar essa bomba, porque a outra bomba já chegou, né? E é isso, gente. Agora, vamos dar continuidade aqui, ó. Enquanto o meu amor trabalha fora, eu vou trabalhar aqui dentro de casa. Para ir adiantando. Então, vamos arrepiar, que eu quero ver se eu consigo. Não sei se eu termino, mas eu quero adiantar o máximo que eu conseguir ainda isso aqui, porque eu ainda quero ir para a academia. Toda hora que eu desço, eu tenho que comprar outra pra cá desce para me fazer, gente, ó. Essa é a maior massa, eu não quis. Ela falou que ia pôr outra coisa na parede lá, no lugar do gesso. O que ela vai fazer de pedra. E aí, eu estou subindo aos pouquinhos essas coisas, ó. Ainda tem ali na escada para subir a baguncinha do vilela. Então, vamos começar, né? Deixa eu preparar aqui já o gesso. Vim pegando do canto e vindo. Ó, eu queria passar muito esse fio nesse canto aqui, que é onde vai ser o painel. Mas o cara falou, quando estiver tudo prontinho, né? E porque eu falei para ele que não tem pressa agora, aí ele troca esse fio aqui para o maior. Porque tem que trocar todo o fio e puxar de novo. Porque ele não deixou a quantidade suficiente, né? Para baixo, né? Deia ter pensado nisso, né? E nenhum dos dois pensou. Porque ali em cima sem condição, né, gente? Com esse fio aparecendo assim. E é isso. Vamos lá. Eu não vou nem limpar nada, porque... Eu vou sujar, entendeu? Então, não tem condição, tá? Vou esquecer isso aqui e eu vou começar. Então, eu vou colocar vocês no tripé. Deixa eu tirar esse laser do vilela que está aqui no meu tripé. Enquanto as crianças estão ali curtindo a piscininha, eu estou aqui, né, gente? Vocês viram aí o primeiro já fechadinho ali, ó. Tá? Tem umas falinhas, vocês estão vendo? Porque tem que passar a segunda de mão. Eu venho com a primeira. Você passou, raspou. Você não pode esperar secar muito. Porque senão fica mais difícil de tirar, sabe? E aí eu vou passar ali que falta um pedacinho. Você tem que fazer nosso foco, porque endurece muito rápido, gente. Senão você perde material, você perde gesso. É assim mesmo. É paciência, vindo devagarinho. E é isso. Vocês viram um pouquinho aí? Depois eu mostro mais. Quando eu fazer bastante aqui, eu volto aqui, tá bom? Para o vídeo não ficar a mesma coisa. Amores, nem foi muita coisa. Porque comecei tarde, né? Fui montar a piscina para as crianças. De manhã, segunda-feira, correria, né? Não consigo fazer nada. Mas fiz esse pedaço, ó. Até que... Porque aí eu já puxei o aparelho. E ali tem um grauzinho, tá vendo? Então eu já vim cortando. Olha, ali já finalizei. Então eu fiz uma carreirinha praticamente, gente. E é isso. Aí eu vou... Eu ia continuar mais, como eu falei para vocês, eu vou para a academia. Então mais tarde eu volto aqui para o meu serviço. Quero pelo menos chegar na metade disso aqui, né? Amores, o Vilela vai ligar para testar, ó. Liga aí, mamãe. Uou! Que lindo! Nossa, que lindo, lindo, lindo. Amei. É isso. Agora é guardar para terminar o teto e... Né, amor? É. E chegamos da academia. Estou aqui. Olha esse chão, gente. Olha a situação do chão. Imagina aqui quando for fazer as luzinhas acesas. Ó, já fechei bastante aqui agora, ó. Vim, ó. Eu estou indo para lá. É isso. Serviço lento, né? Demorado, né? Mas estou aqui, ó. Firme e forte. A situação da pessoa, o braço que cai. É isso. Mas já estou dando acabamentinho aí. Depois o Vilela vem lixando. Ufa! Aí eu vou fazer aqui e aqui, ó. Acho que eu vou ficar uns três dias, gente. Perigo que eu estou vendo aí uns três dias. Aí ia pegar isso aqui, ó. Acho que até final de semana agora eu quero ver se eu consigo finalizar. É isso. Só para mostrar um pouquinho para vocês. Fazer só mais um pouquinho porque já vai dar nove horas também. Amanhã eu volto mais aqui. Parei, gente, por hoje. Não fiz muita coisa, mas amanhã vai render mais que amanhã. Hoje eu peguei uma horinha só à tarde, né? Ó. Fechei essas duas carreiras de placa até lá. Ó. Dá muito trabalho também esse cortineiro ali. Para dar acabamento. E é isso. Amanhã eu volto aí. Firme e forte. Bom dia! Já voltei. Já vou começar aqui minha lutinha, né? Olha a situação. Como é que está lindo já. Fechando ali. Aqui ainda está aberto esse... Mais para cá. Mas ali já comecei vindo. Eu vou vir para cá. Olha como é que o chão fica. Ó. Tem como, né, gente? Imagina ali. Tô até rindo. Mas vamos ver. Eu tô falando para vir lá para a gente fazer logo, para a gente terminar isso até final de semana. Hoje é terça. Vamos ver o que dá para adiantar, né? Então, deixa eu ver se eu adianto hoje bastante. ver se eu consigo primeiro terminar essa sala. Será que eu consigo? Vamos ver. Vou arrepiar, gente. Aí depois eu volto para vocês e tento mostrar um pouquinho, tá bom? Deixa eu já fazer o... O gesso aqui já trouxe mais água aqui no balde. Vamos começar. Agora eu vou parar, amores. Vou tomar um banhozinho. Que é a situação da pessoa. Olha isso. A outra mão nem se fala, né? Fiz até aqui, ó. Ó. Fiz uma, duas, três, quatro. Essa todinha para cá fiz, ó. Acabei ali agora. Nossa, a coluna lasca, porque eu não consigo encostar a escada para lá. E em cima do piso eu fico muito alta e eu tenho que agachar. Agora eu vou limpar essa fileira aqui, ó. E aí vai indo. É assim, gente. Aos pouquinhos, devagarinho. Acaba caindo sujeirinha. Lá embaixo, olha lá. Por causa que eu raspo aqui na ponta. Ai, agora eu vou fazer o almoço. É isso. Mais tarde eu volto aí. Ai, vai raspar minha unha. Firme e forte. Vou até deixar essa roupa separada, porque eu vou vestir a mesma. Porque não dá para ficar trocando de roupa toda hora, né? Gente, eu já coloquei outra. Acabei ficando com preguiça de colocar suja, sabe? Vou levar já a vassoura para dar uma limpadinha lá embaixo, né? Aqui depois eu limpo. Perde muito gesso, gente. Esse negócio. Foi, gente, que eu tenho que adiantar o almoço. A gente veio aqui no Delisa pegar o andan, hein, menina? Olha o tamanho desse portão aqui, menina. Olha o portão pequenininho ali. Nossa, bonito o desenho. Essa é a galeria do Delisa aqui, do marido Adan. A gente veio pegar o andan. Pegando aí, irmão? Isso aí, irmão. Ó. Ó, grade, ó. E aí, mamãe, gente? Essa é a galeria, ó. Se você quiser aí fazer o portão de seis, pede orçamento. Fala que foi pela Patrícia, que ele dá desconto, viu? Ó. Melhor preço aqui, ó. Trinta anos já. Isso aí. Anota o número aí. Fala aí. Indicação da Pathy Martins. Me dá desconto aí, que ela falou que você ia dar desconto. A gente vai levar hoje um pouquinho, gente. Como não é dentro do condomínio, né? Igual a gente fez na Udamássia. A gente abusou um pouquinho, né? Tava dentro do condomínio. Agora aqui que é rua, né? Senão os caras embaçam, né? Aí depois a gente vem mais pegar um mais um pouco. Ó, tá tudo aqui. O andan, a gente tem que... Hoje a gente vai pegar mais andan. Eu vi lá, não quis pegar muito. Eu falei pra ele por mais. Mas aí tem moço, gente. Ó, tá o pé ali. Tem que pegar os dois pés ainda. Porque o pé tá aqui na dan, e aí tá trazendo de moto. Essas rodas ali, né? E aí, falta a gente pegar mais. Então, a gente vai pegar hoje o resto do andan que falta. Ó. E é isso, gente. Agora eu vou pra lá. A diferença, ó. Quando tá feitinho, ó. Já dá pra ver mais claridade. Fica bem manchadinho. Assim fica. Mas depois passa lixo, gente. Fica igual o da... O quarto aqui da Yasmin. Ó. Fica igual assim, ó. Da Yasmin. Lisinho. Aí eu tô aqui. Vamos agitar mais um pouquinho, né? Sujeirinho aqui tá grande. Imagine que isso aqui vai ser tudo aqui embaixo. Vai fazer. E depois vai lixar. Eu quero tentar fazer isso tudo no final de semana. Espero que dê tempo, né? Vamos ver. Porque você vê que é bem trabalhoso, né? Imagina essa sala enorme. Né? Eu vou tentar adiantar aqui e ali, ó. Eu vi o Lanai ter que fechar essas frestinhas. Ó. Aqui tá. Já finalizando. Ó. Tá até o fio aqui, ó. Agora eu vou ir pra cá. É isso. Vamos continuar. Ligamos. O bebê dele, ó. De ver buscar o resto do... Do andando, gente. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Repiar esse perto aí. Ó o portão saindo. Chegamos. Tirando agora o Zandane. Ó. Vou lá pra dentro. Agora sim, gente. Eu acho que dá altura, viu? Tô sem mais uma remessinha. Vamos ver. Acho que dá. Não vai precisar pegar mais, não. Aí tem aqui, ó. Ainda tem seis peças. E... Vamos começar a montar aqui. Colocar umas rodas, ó. Aí o Vilela colocou esse aqui também. Porque esse aqui é muito bom, gente. Na massa não tinha, ó. Pô, Andame não balançar tanto. Tem outra barra ali, ó. Aí você faz um X. Fica muito bom. Fica mais firme. É isso. Agora eu vou arrepiar lá em cima. Fazer meu serviço. Já almocei. Tá um calor, menino. Tô com suadeira. Mores, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero um monte de vocês tenham gostado aí do vídeo. Esse vídeo foi bem especial, né, gente? Que... Ai, meu lustrezinho. Tô muito feliz. E tô arrepiando pra me fazer logo isso aqui. Pra gente ver ele ali já instaladinho, né? Se a gente consegue adiantar o máximo que der. E é isso, gente. Andame tudo aqui de novo. É arrepiar pra terminar esse teto agora aqui. Pra gente ir pro nosso quarto, né? Ó. Um grande beijo pra vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, viu? Tchau!